Bom pessoal, é um tema bem escarso, apesar de ser repetido na literatura, é um tema de aprofundamento limitado, que é a questão da deficiência de butiricolinesterase, que a gente vai ver agora. Então, a sucilcolina, na realidade, é uma molécula, duas moléculas cetilcolinas conjugadas, então é bem semelhante. Alguns detalhes farmacológicos. Causa o bloqueio despolarizante a partir da fasciculação e ele ativa os receptores de aceticolina e mantém ativados e vai ser um bloqueio, mantém aqueles canais de sódio ao redor abertos e vai fazer com que a célula não se repolarize e assim mantém o relaxamento. A gente é acostumado a escutar que duas DEs 95 é em torno de 1mg por quilo e isso é o que se repete na maioria dos livros. Mas tem alguns autores que defendem a redução baseado em trabalhos que trazem uma DE 95 como 0,3mg por quilo. E esses autores defendem até a redução da dose para intubação para meio a 6mg por quilo, como sendo uma dose suficiente. Certo? Bom, o que aqueles autores viram? Eles viram que essa redução da dose levaria a uma redução da hipóxia, apesar de que não houve redução do tempo para o movimento do diafragma. Isso é muito importante que seja dito, pessoal, porque assim, muita gente se confia com a suciculina, ainda hoje, como uma solução para a via aérea difícil. Lembrar que o tempo de recuperação da suciculina é suficiente para levar a hipóxia e a lesão cerebral. Então, muito cuidado com esse conceito. É claro que, por mais que você tenha dificuldade de ventilar, às vezes você consegue ventilar pelo menos mal e o suficiente para manter a oxinação durante esse período da suciculina. Mas só lembrar que esse tempo de ação da suciculina, ele pode sim causar lesão cerebral. Tá bom? A dose de 1mg por quilo levaria uma paralisia, um bloqueio em menos de 60 segundos, o que esses autores que também citará de 0,6, no caso 2DE, sendo 0,6, também levaria. E o que se espera é que a recuperação do bloqueio dê-se em 9 a 13 minutos. Só que lembrar que também, como eu disse antes, tem que recuperar também das outras fármacas que você fez na indução anestésica. A meia-vida de eliminação é 47 segundos. Bom, esse aqui é um quadrozinho que traz todos os bloqueadores musculares. Eu quero chamar a atenção para dois detalhes. Um, é aquela história de uma possível redução na dose da suciculina de 2DS. Tá bom? Vendo aqui que há uma redução na duração clínica. Certo? Aqui a questão do cisatracuro e do rocorônio. Mas ao lembrar um conceito farmacocinético extremamente importante, vocês não podem esquecer, eu já ia se repetir isso aqui em outras aulas, que é o conceito de duração clínica. O conceito de duração clínica para, no sentido de farmacologia, é aqui embaixo. Tempo da injeção para recuperação do estímulo simples, recuperar 25% do controle. Ou seja, o paciente ainda está bloqueado. Certo? Então, quando vocês leem, por exemplo, que o cisatracuro aqui dura 40 minutos, esse 40 minutos é para recuperação de 25% do estímulo simples. Certo? Ou seja, o paciente ainda está bloqueado. Esse 25% do estímulo simples corresponde mais ou menos a um TOF de 2. Então, só para vocês saberem, que esse é o tempo, lembrarem, esse que é o tempo de duração clínica. Bom, efeitos cardíacos, vocês sabem que o açúcar sinicolinele pode estimular tanto os receptores nicotímicos quanto os muscarímicos. Os nicotímicos estão presentes, desculpa, os receptores nicotímicos, tanto presentes na placa neuromuscular, quanto nos gânglios autonômicos. Então, pode levar a bradicardia, por isso é que se sugere que faça atropina, principalmente em crianças que têm maior tônus vagal. Pode levar a um tipo de escape juncional pela inibição do nó sinusal, por esse mecanismo que eu já falei. E, inclusive, sensibiliza o miocardio a arritmias ventriculares quando dá utilização de catecolamina junta. Isso aqui é muito cuidado quando o paciente faz a succinil e está infiltrando, por exemplo, em cirurgias de otorrinolaringológicas, em que você infiltra catecolamina nas mucosas, certo? Bom, hipercalemia, vocês têm que ter na cabeça, se os ME3 não têm mais provavelmente, os ME3 já têm muito claros na cabeça, mas os ME1 têm que ter muito esclaro na cabeça, que o aumento de potássio normal é de 0,5 ml por ml. Porém, em situações específicas, pode aumentar. Quais são? Condições que levam à proliferação dos receptores extradicionais. Quais são essas? É o paciente acamado, é o paciente parapléxico, é o grande queimado. Por exemplo, aquele cita-se, é o paciente com síndrome de Guillain-Barré, né? Ele, inclusive, fala, o Miller, que entre dois dias e dois anos, para os grandes queimados, deve-se evitar a administração de sucosínio colíneo. Bom, infecção abdominal e politrauma, tem também autores que defendem que deve-se evitar quando essa condição está mais de uma semana, certo? Um detalhe a se chamar a atenção, que na hora das pessoas botando o mesmo pacote, são as distrofias musculares. As distrofias musculares levam ao aumento de potássio, mas não pela despolarização dos receptores extradicionais, mas por destruição de células musculares pela contração. Então, o paciente tem uma fragilidade muscular e que a sucosínio colíneo pode levar à lesão muscular e à liberação de potássio. É outro mecanismo também importante. Insuficiência renal. Se o paciente com insuficiência renal tem o potássio normal, se ele não tem nenhuma dessas condições, pessoal, não há por que não usar a sucosínio colina, certo? Outro detalhe que também o Miller traz é que se você for intubar um paciente que tenha acidose, o ideal é corrigir a ventilação de potássio para diminuir o potássio extracelular. Uma estratégia que se pode fazer numa situação de você tentar minimizar essa liberação de potássio quando você não tem outra opção é a pré-curalização, entre aspas, porque na realidade a ideia não é pré-curalizar, mas sim reduzir as fasciculações, as contrações mutuosculares de forma que diminua a liberação de potássio. Bom, falar de três detalhezinhos que sempre é controverso, mas que além do controverso traz muitas dúvidas para a gente, obviamente, que é o aumento da pressão intracular a partir da sucicinocolina. Teoricamente, a sucicinocolina tem uma contraindicação relativa no caso de lesão penetrante do olho. Porém, existem estudos que mostram que não houve evisceração nem extrusão do conteúdo da câmera anterior. O mais importante de você saber é que pior do que a sucicinocolina como fator de aumento da pressão intracular é o paciente tossir ou fazer uma resposta de Bucking. Isso aumenta muito mais a pressão intracular do que a sucicinocolina em si. Certo? E a pré-curalização, eu botei entre as mais uma vez, que na realidade é para evitar a fasciculação, é controverso no quesito redução do aumento da pressão intracular. Pressão intracarstica. O mecanismo do aumento da pressão intracarstica, principalmente quando a gente vai induzir justamente o paciente com o estômago cheio é a fasciculação. Então, se teoricamente você diminui a fasciculação, você diminui o aumento da pressão intracarstica. Isso seria uma coisa boa. Mas um detalhe a se lembrar é que um paciente que tem estômago cheio, mas que não tem um abdômen distendido, não é grávido, ele tem um esfíctonisofaginano que só vai, inferior, que só vai abrir quando uma pressão intracarstica, a pressão entre o estômago e o esôfago, subir de 28 cm de água. Porém, numa paciente grávida ou com distensão abdominal, esse limiar de abertura do esfíctonisofaginano inferior é menor para 15 cm. Então, assim, teoricamente, paciente com distinção abdominal e gravidez, você tem que avaliar se vale a pena fazer a subsmiculina. Essa avaliação, já adiantando, pessoal, vocês devem estar cheios de dúvidas, né? Ah, e aí? O que é que sobra? O rocoronho? Se o paciente tiver via aérea difícil. Então, assim, se o paciente tem via aérea, provavelmente fácil, se a via aérea já foi abordada, num caso desse, você pode preferir o rocoronho levando em conta a questão da pressão intragástica, tá bom? Mas se o paciente existe em outros riscos, você tem que avaliar o caso a caso, tá bom? Bom, no Miller também traz que a precoralização preveniria o aumento da pressão intracraniana e no quesito, isso é um dos motivos que eu mais evitava às vezes fazer a sucosinicolina em procedimentos curtos, né? Às vezes do ponto de vista de significado ou de gravidade é pouco, mas não é tão raro, é a mialgia. Então, no quesito mialgia pelas contrações, fasciculações da sucosinicolina, é controvérsia se a precoralização traz realmente um benefício na redução dessa mialgia na dor muscular após a utilização de sucosinicolina. Bom, só um detalhe que eu falei em várias situações que você poderia usar uma dose de um bloqueador neuromuscular adespolarizante antes da sucosinicolina para evitar a fasciculação aqui. Veja, qual o mecanismo de ação da sucosinicolina? É justamente a despolarização. Se eu não consigo despolarizar, eu não consigo bloquear. Então, se você faz o adespolarizante uma dose pequena de adespolarizante antes da sucosinicolina, você pode aumentar o tempo para um relaxamento muscular adequado. Esse detalhe tem que ser lembrado quando você vai utilizar essa técnica, tá bom? Voltando um pouquinho para a farmacologia, lembrar, e aí já entrando no quesito do tema da discussão também, que era a deficiência de butiricolinerase, alguns conceitos que são extremamente importantes que vocês entendam. E esses conceitos tem que ser na cabeça para vocês gravados para vocês entenderem como é que funciona a farmacologia do paciente com deficiência de butiricolinerase. Primeiro ponto, a sucosinicolina não é degradada pela acetilcolinerase que se localiza lá na placa neuromuscular. Ou seja, ela vai ficar ativa lá dentro. Certo? A butiricolinerase que é a mesma coisa de colinericolinerase plasmática que é a mesma coisa de pseudocolinesterase ou seja, às vezes os livros trazem as nomenclaturas e não explicam que isso é a mesma coisa. Isso foi um ponto que eu tive muita dificuldade quando eu li a primeira vez. Porque um livro trazia butiricolinerase ou trazia colinericolinerase plasmática ou trazia pseudocolinesterase. São todas a mesma coisa. Porque a colinericolinerase verdadeira, em teoria, entre aspas, aqui era para estar entre aspas é a pseudocolinesterase lá da placa. Germano, e para que serve essa butiricolinerase? O que os autores defendem a teoria é que a butiricolinerase do ponto de vista evolutivo servia para situações de envenenamento por drogas anticolinesterásicas e tal. Certo? É a teoria que se tem. A butiricolinerase influencia o efeito da sucinocolina não por ação após o bloqueio, mas na chegada do bloqueio antes da sucinculina que chegar à placa neuromuscular. Então, ela quebra por hidrólido da sucinocolina antes da chegada da sucinocolina na placa. Apenas 10% da sucinocolina atinge a placa neuromuscular no paciente normal. Certo? Então, no paciente que tem deficiência, uma quantidade maior de sucinocolina vai chegar na placa. E essa diminuição da concentração na placa neuromuscular é que leva, é que faz o fim do efeito ser rápido por difusão. Porque se chegasse 90% da sucinocolina na placa, o efeito era mais demorado. Então, esse é um desenhozinho de um dos artigos que eu achei sobre como é que funciona o metabolismo normal e do paciente com deficiência de pseudocolinesterase. Então, sucinocolina injetada, a pseudocolinesterase degrada 90% da sucinocolina e 10% vai para a placa neuromuscular fazer o bloqueio neuromuscular por 10% polarização. No paciente com deficiência de pseudocolinesterase, essa sucinil vai chegar em maior quantidade ao bloqueio neuromuscular, tipo, a placa neuromuscular fazendo com que a placa esteja suscetiva ao bloqueio neuromuscular por mais tempo. Seria essa o mecanismo do paciente com deficiência. E a deficiência, por que ela acontece? Bom, lembrar que a butilocolinesterase tem sua produção dada no fígado e que existem dois tipos de deficiência de butilocolinesterase, deficiência adquirida e a herdada. Certo? Sendo que a herdada já foi diagnosticada em diversas variantes causando essa deficiência. Bom, então a butilocolinesterase é uma enzima com grande reserva de função. Só para ter uma noção, o paciente que tem só 20% da atividade aumenta de 3 para 9. Ah, Germano, é um aumento de 3 vezes. É. Mas é um aumento de 3 para 9, se você conseguir entubar o paciente de uma maneira adequada, é um momento que não tem significado clínico. Né? A avaliação da butilocolinesterase se dá por várias maneiras. Pela concentração, mas que não avalia a atividade. Pela atividade da enzima, pelo número de dibucaína, que a dibucaína é um anestésico local, que bloqueia a ação da butilocolinesterase. Normal. A atípica não é bloqueada. Então, a percentagem de butilocolinesterase que é bloqueada pela dibucaína é o número de bucaína. Ou seja, se 80% da butilocolinesterase é bloqueada pela dibucaína, que é o normal, o número de bucaína é 80, certo? Se o paciente é o mozigoto e tem apenas 20% da função de 20% do bloqueio por dibucaína. Então, o número de bucaína é 20, certo? E também estudos genéticos das variantes. Só para ter noção como é grande a reserva da sucinocolina, que é o CVO. O normal da atividade de colinesterase é entre aqui 600 e 1500, certo? Só quando ele chega abaixo de 400 é que você começa a ter uma diminuição da função de maneira significativa clínicamente significativa com a recuperação mais prolongada do estímulo simples, certo? Bom, deficiência hereditária e desculpe que tem várias variantes redundantes, mas as principais são a atípica e a S-Kellow que é a K, certo? O etereosegoto dessa atípica é um aumento apenas de 5 a 10 minutos, enquanto que o mozigoto vai durar horas. E a degradação dessa sucinocolina por esse paciente é por esterases plasmáticas inespecíficas. Bom, esse autor aqui traz então um dado clínico interessante que um paciente homozigoto com a pseudocolina esterase normal, ele vai ter então o número de bucaína 80, ou seja, a de bucaína bloqueia 80% da ação da butírica e da colina esterase normal e o tempo de ação da sucin vai ser 5 a 10 minutos. Quando eu tenho uma variante, um paciente que tem variante mas é só etereosegoto, ou seja, tem um gene normal e outro variante, essa duração pode durar até duas horas, mas, certo? Tem trabalho marchando que até uma hora, que pode ser o caso da nossa paciente, ele durou uma hora. Lembrando que no caso da paciente ela tinha uma condição grave que poderia até aumentar mais e os homozigotos até 8 horas. Esse mesmo autor traz que a duração do bloqueio em geral é menor do que uma hora nos pacientes que tem alguma alteração. Bom, e aqui ele traz também outro trabalho que traz diversas variantes falando quanto tempo que dura o efeito da sucinicolina que é normal 3 a 5 minutos, a típica quando é homozigoto 2 ou mais horas, essa resistente ao fluoreto é meia a duas horas quando é homozigoto e os outros é um pouco mais variável que a variante quando ele é heterozigoto apenas um pouco prolongada certo? E essa outra até de 4 a mais horas tá bom? Então você vê que pode durar bastante tempo isso em uma situação que a gente ainda é esperada pode ser bem complicada. Bom, a deficiência adquirida pode ser causada por gravidez pós-parto doença sistêmica grave que era da nossa paciente doença hepática os grandes queimados desnutrição fármacos e a gente vai falar um pouquinho disso até relativo a a neoxidimina e lembrar que elas podem acabar sendo somadas porque as vezes o paciente tem o hétero ou tem a diminuição da função mas ele tem uma condição também que diminui a função por uma condição adquirida então temos que ter cuidado com isso e aí o que eu chamei a atenção no caso porque se trata de um paciente com sepsis então ela teria talvez uma condição herdada e mais uma possível condição de doença grave bom, e a sucxincolina e o anticolinesterase isso é bem interessante os anticolinesterase a neoxidimina no caso que a gente usa que é o mais comumente usado por a gente ele bloqueia tanto a butirilcolinesterase quanto a acetilcolinesterase então vejam a ordem das coisas certo se eu uso a neoxidimina por exemplo fiz a minha anestesia acabando a cirurgia fiz a neoxidimina no paciente para reverter o paciente fez um laringospasmo e eu fiz a sucxincolina o efeito da sucxincolina pode ser prolongado porque a neoxidimina bloqueou a butirilcolinesterase ou seja vai chegar mais sucxincolina na placa isso é uma coisa que você precisa ter em mente inclusive tem um desculpem aqui tem um nessa revisão aqui do anestesia ele mostra aqui que a neoxidimina feita antes da sucxinocolina que é da neoxidimina aqui ó pode prolongar o efeito mas ela feita depois é desconhecido o efeito tá bom então assim nesse caso vale a pena usar para tentar descoralizar mais uma vez os autores não recomendam de uma maneira pragmática mas também não é como é não é assim não existe uma contraindicação objetiva no sentido que isso vai aumentar o bloqueio neuromuscular na realidade isso é desconhecido essa essa conclusão tá bom então a gente tem aqui os tipos de bloqueio estímulo normal para o paciente sem bloqueio neuromuscular bloqueio de fase 1 causado pelo bloqueio despolarizante e bloqueio de fase 2 e o bloqueio não despolarizante que é semelhante ao de fase 2 então o que é que caracteriza um bloqueio de fase 2 isso fadiga autofiatetania potenciação pós-tetânica possivelmente por efeito pré-sináptico é por isso que eu falei na hora da aula que assim eu não sei como é são teorias não dá para a gente garantir mas que esse efeito pré-sináptico ele seria mais importante quando aumentasse a dose ou quanto a exposição a sucosincorna fosse mais prolongada então o que é que eu vou fazer no bloqueio de fase 2 né bom na realidade eu não vou ter um diagnóstico imediato eu vou ter um paciente com despertar retardado né então eu vou confirmar a infusão se teve o fim da infusão de anestésica reverter o efeito residual dos anestésicos mesmo de azepim os opióides avaliar a resposta pulverar para ver se não foi alguma coisa neurológica e avaliar possíveis outros defeitos outros sinais focais neurológicos o que esse autor recomenda então é parar todos os anestésicos na atualiza intravenosa né avaliar se tem bloqueio neuromuscular residual monitorizar o paciente obviamente principalmente aqui que a gente às vezes acaba não vendo a hipotermia avaliar déficit neurológico avaliar hipoxemia troca de medicações como a própria o Daniel falou no caso que ele procurou ver se não tinha sido feito um bloqueador neuromuscular inadvertidamente avaliar considerar uma coleta de gasometria para avaliar eletrógico para ver se não tem nenhuma causa de despertar mais retardado considerar então como eu falei a reversão reversão da escopolamina porque a gente o anticolinérgico que a gente usa é a atropina e ela tem efeito central e ela pode ligar a síndrome colinérgico central certo e ativar o serviço de emergência na realidade a gente manteve aérea etc então isso aqui eu já mostrei para vocês bom o que a maioria dos autores falam de uma maneira bem pragmática que o tratamento do bloqueio neuromuscular prolongado causado pela sucimicolina é conservador ou seja suporte monitorização monitorização modinâmica deixar o paciente se recuperar espontaneamente do bloqueio neuromuscular manter obviamente a sério analgesia e a monitorização esse autor aqui ele até ele fala faz um esqueminha é o do anistismo acabei não botando a referência mas basicamente ele fala que quando o paciente não tem tem um déficit genético conhecido você vai evitar obviamente sucinil e o evacuor que a gente não tem em uso é esperada deficiência esperada de mutilicoloxelase você pode ajustar a dose da sucinicolina mas o ideal é não usar bom suspeita de bloqueio prolongado você vai ver se tem disponibilidade de um monitor de bloqueio neuromuscular se for disponível você vai avaliar se é suficiente se sim se tem resposta neuromuscular adequada não é bloqueio neuromuscular prolongado se não tem disponível você vai avaliar a ventilação força muscular que a gente sabe que não é o padrão ouro e se tiver ok se tiver normal você vai vai descaracterizar o bloqueio prolongado o que ele não ele não cita ele não explica nesse artigo é justamente reversão possível então eu tenho uma resposta não tenho uma resposta suficiente eu não tenho uma avaliação que não é suficiente e ele questiona aqui se a reversão é possível né então ele apesar de no texto não falar ele sugere que você tente a reversão se a reversão não for possível você vai caracterizar o bloqueio neuromuscular prolongado ventilar e esperar acordar espontaneamente e fazer depois os testes de butirinho conasteral então assim apesar de no texto ele não caracterizar esse quadro aqui direito eu entendi dessa forma e pela controvérsia da utilização da neostigmina desculpa eu consideraria usar bom monitorização bom isso aqui desculpa opa travou aqui essa é a parte que eu falei da neostigmina certo desculpa da neostigmina não da deficiência de butirinho conasteral eu vou falar um pouquinho da monitorização neuromuscular bem rapidamente certo rapidamente então só para passar os efeitos bom lembrar que o efeito do relaxante muscular ele é muito variável veja que uma dose esse trabalho aqui foi com cisatracúrio certo então o tempo para um TOF ser acima de 0,9 variou aqui de um paciente aqui de 50 minutos até até dividir por 6 até mais do que 6 horas certo poucos casos tá bom é vejam aqui que pacientes mesmo com mais de 120 minutos apresentaram um TOF menor do que 0,7 que era o padrão antigo e até mesmo menor do que 0,9 então a reversão espontânea é muito variável isso aqui é avaliação clínica isso aqui é que vocês tem que ter na cabeça pessoal o volume corrente com um TOF de 0,2 aliás com resposta ao TOF duas respostas ao TOF já tem um volume quase normal a capacidade vital forçada com um TOF de 0,6 já beira o normal aqui ó só para entender vocês aqui é TOF e aqui é a porcentagem de paciente a maioria dos pacientes então a maioria dos pacientes já tem um TOF um TOF não uma capacidade funcional normal elevação da cabeça semelhante a capacidade vital protosão da língua você mais ou menos aqui 80% dos pacientes já tem um proteção normal da língua com um TOF de 0,6 aperto de mão você tem aqui um TOF aqui mais ou menos de 0,7 você já tem 70% dos pacientes com um aperto normal deglutição já é muito para que eu vou avaliar a deglutição você acha tem graça porque os atores trazem a questão da deglutição mas como é que eu vou avaliar a deglutição num paciente que está às vezes sedado ainda com efeito resolvendo estético complicado de avaliar obstrução de via aéreas isso aqui chama a atenção que a alvia aérea só passa a estar completamente desobstruída com o TOF aqui ó próximo de 0,9 é por isso o motivo da extubação de 0,9 um único teste que pode ser mais ou menos clinicamente adequado é a prensa de um objeto entre os dentes cerrar os dentes e aí eu até brinco é aquela situação que às vezes você não botou a GEDEL que o paciente mordeu o tubo e não consegue tirar o tubo então esse paciente ele não tem bloqueio neurônio escolar residual bom e dipropia mais do que nunca é um sinal extremamente difícil você avaliar antes de estibar o paciente e só um detalhe isso eu estou considerando o TOF certo? quantitativo ou seja avaliação por acelerometria ou por outro método semelhante quando eu avalio só no visual TOF a partir de um TOF de 0,4 eu já não consigo perceber fadiga então a monitorização instrumental quantitativa pode ser por eletromiografia isso aqui eu quero que vocês entendam pessoal eu fiz questão de botar e até encumprir um pouquinho a aula porque esse detalhe é interessante que a gente vê no livro vê nos trabalhos e não entende o que é cada coisa então a avaliação pode ser eletromiografia ou seja um eletodo colocado dentro do músculo mecanomiografia que mede a força da contração que é um instrumental pesado que é usado só em laboratório aceleromiografia que é na nossa realidade que a gente usa mas tem aceleromiografia unidirecional e 3D a gente vai ver um pouco aqui fonomiografia mede as ondas de baixa frequência vindas da contração cinemiografia tem um monitor que é da GE ou é da texomeda que mede a cinemiografia e aí só para mostrar para vocês que sem eu não tenho nenhum conflito de interesse esse tofeótico que a gente tem no HGF ele mede a acelerometria unidirecional e esse aqui mede tridimensional que é o da drag então movimento para qualquer lado do pole H ele vai conseguir entender nesse aceleroma só um detalhe então o mais fidedigno é a eletromiografia depois a mecanomiografia e depois a aceleromiografia por isso que alguns autores dizem que quando a gente usa aceleromiografia o ideal é que seja um tofe de 100% já que a aceleromiografia pode superestimar a mecanomiografia e a eletromiografia então existe uma tendência na realidade quase não é tendência na realidade já é quase uma definição de se aceitar para a estubação um tofe de 100% vamos lá padrões de estímulo bem rápido estímulo simples é aquele que eu testo antes de de fazer bloqueio no muscular e eu vejo uma amplitude de movimento antes e depois do bloqueio sequência de 4 estímulos contagem pós-tetânica dupla salva que é o mesmo double brush então vou falar só mesmo do train of four que é o padrão mais utilizado que o ideal é ser é ser normalizado pela resposta antes do bloqueio no muscular mas isso não é obrigatório porque ele é auto-normalizado sequência de 4 estímulos de 2 milissegundos cada com a frequência de 2 hertz é menos doloroso é passível em fazer em paciente com SDR desde que você diminua a amperagem que normalmente dependendo da impedância do paciente como foi falado na discussão varia de 50 miliamperes a 70 o controle como eu falei não é obrigatório e não induz potenciação tá bom então aqui você tem uma fadiga certo fadiga tá bom e aqui eu tenho a foto do paciente com o bloqueio despolarizante fase 1 ou seja eu não tenho fadiga você tem uma redução do estímulo de uma maneira homogênea contagem pós-tetânica ela serve vou mostrar uma imagem para vocês nunca mais esquecerem ela serve para justamente o bloqueio profundo e só para caracterizar que eu acabei não falando na discussão é definir o que é bloqueio intenso profundo moderado e superficial decorem bloqueio intenso ptc de zero bloqueio profundo qualquer ptc bloqueio moderado TOF de 1 a 4 bloqueio superficial quando aparece a porcentagem certo? fiquem gravados aí é então contagem 50 restos por 5 segundos paus de 3 e 15 estímulos simples e a avaliação é qualitativa a partir do número de respostas e a série como eu falei para vocês com bloqueio profundo inclusive essa é uma função que só é ativada quando o TOF dá zero lembrar de fazer um intervalo mínimo entre duas medidas de 3 a 4 minutos por causa dessa tetania e da liberação de aceticolina bom então a contagem pt-tetânica isso aqui é só alguns monitores trazem essa estimulação simples só para ver se é zero mesmo se não tem resposta porque se tiver resposta não vai entrar na pt-tetânica então faz uma estimulação tetânica e depois conta-se as respostas e para que que serve vamos lá ele quer um submarino teoricamente com um TOF de 100 essa é uma imagem que é da doutora até de Recife Nádia certo ela trouxe eu achei bem legal para instruir vocês então um TOF de 4 com submarino está vendo o submarino um TOF de 3 de 2 de 1 e o TOF de 0 cadê o submarino onde é qual a profundidade dele então a ideia da pt-c é passa a avaliar a profundidade do submarino e aí um detalhe bem interessante é que quando maior a pt-c mais próximo estágio aparecer a primeira resposta ao TOF certo esse é um gráfico bem interessante publicado em 2003 mas que é bem interessante que ele mostra aqui quanto mais perto tempo para aparecer tem um certo então aqui zero então quanto mais perto de 12 a 15 respostas eu estou bem pertinho de aparecer a minha primeira resposta ao TOF com a maioria dos bloqueadores neuromusculares double boost era muito usado quando a gente fazia uma avaliação clínica mas viu-se que não tem tanta fidelidade mesmo na avaliação qualitativa então você pegaria na mão do paciente e faria essa dupla salva e varia a fadiga a partir dessa dupla salva certo a vantagem é que não necessita de controle né o estímulo tecânico hoje sabe-se que o estímulo de 100 Hz é melhor utilizado para avaliar fadiga e bloqueio neuromuscular residual mas lembre-se que o estímulo tecânico é bastante doloroso como é que eu vou escolher o músculo está acabando pessoal é que eu quis falar isso aqui porque como é um assunto que apesar de corriqueiro é um assunto que gera muitas dúvidas eu gosto de explicar sempre que eu tenho oportunidade então a avaliação do conjunto nervo-nar adutor do polegar então você bota os estímulos perto do nervo-nar onde é que eu boto o preto e o branco o preto é de negro negro-nervo perto do nervo certo o preto em teoria é o mais distal porque o nervo é mais superficial porém aqui o nervo não é todo superficial então não vai ter tanta diferença termômetro acelerômetro isso aqui é uma pré-cargazinha leve para poder padronizar a resposta de movimento do polegar também posso medir o tibial e o flexor do Alex tá bom é bem fácil isso aqui é muito bom em negro e cabeça é estirar cabeça e pescoço o orbiculado do olho desculpa o orbiculado do olho do outro lado mas aqui tá o corregulador do supercílio a partir da estimulação do nervo facial e um detalhe importantíssimo para se lembrar certo é até depois eu vou falar com o Alex sobre o trabalho que ele tá fazendo aí no covid eu esqueci de ligar para ele mas olha um detalhe quando eu faço o início do bloqueio qual é o nervo que bloqueia primeiro um dos primeiros é o diafragma porque tem a maior vascularização e recebe a maior parte do débito cardíaco o adutor do polegar ele é bloqueado mais retardadamente porque tem maior recebe menor quantidade de sangue ou seja menor quantidade de blocador neuromuscular bom então teoricamente eu já posso entubar um paciente sem a resposta de diafragma ali com um tofe ali de 1 ou 0 imediatamente sabendo que o meu diafragma já tá bem bloqueado porém no retorno na recuperação vejam que o meu adutor do polegar ele demora mais a recuperar por quê? porque ele é mais sensível ao bloqueio neuromuscular o diafragma por ser um músculo mais vital ele é menos ele é mais resistente é menos sensível ao bloqueio neuromuscular então ele recupera primeiro então a gente usar o adutor do polegar para avaliar bloqueio de diafragma é complicado e lembrar que o bloqueio de diafragma está aqui citando a história aí do trabalho está relacionado às dissincronias ventilatórias então assim às vezes o paciente está com tofe de 0 ou de 1 mas está soluçando no meio da cirurgia por isso que na cirurgia robótica o ideal é manter um bloqueio profundo a intenso um APTC até de 5 porque o paciente não precisa soluçar vai rasgar o paciente bom esse aqui é uma ordem de recuperação primeiro recupera o diafragma e um dos últimos são os farígeos que podem fazer com que o paciente feche a via aérea superior e aí gerar um edema de pulmonar ex-vacuum ou por pressão negativa isso aqui é um assunto para uma outra aula tá bom bom rapidamente a técnica objetiva e direta de como se faz limpa com álcool na realidade o álcool nem é o adequado depois que a gente ande conversando o álcool pode gerar uma película e isolar um pouco mais o ideal uma lixazinha pode pegar uma lixa de pé e cortar em pedacinho para passar para esse cara ficar e tirar as células mortas bom colocar os eletrodos preto possivelmente mais digital para ser mais próximo do nervo unar termômetro e o acelerômetro mais digital do dedo possível fazer a indução sem o bloqueio neuromuscular ligar o aparelho ligar só nessa hora para não evitar de ter uma estimulação uma estimulação como é que eu digo sem querer no paciente no paciente acordado calibrar no TOEFL a calibração 2 é melhor porque ela mede tanto o estímulo simples quanto a supramáxima ela vai calibrar para a supramáxima que a gente já falou durante a discussão faz o primeiro estímulo que vai ser o padrão que a gente vai padronizar a resposta do TOEFL e fazer o bloqueio neuromuscular quando eu já fiz o meu bloqueio neuromuscular cheguei no meio da cirurgia vou usar saber se o paciente está com o bloqueio neuromuscular profundo ou não obviamente que eu não vou calibrar porque esse paciente já recebeu o bloqueio neuromuscular então eu vou só ligar e fazer o estímulo de TOEFL tá bom posições só dos eletrodos eu já falei aqui do preto mais distal quanto mais distal no polegar é mais adequado porque você vai ter uma aceleração maior né esse suportezinho que eu até tinha mas ele era ruim porque o termômetro era bem nessa região aqui então não era adequado você tem que medir a temperatura do músculo a ser contraído posição dos dedos permitir que os movimentos que o dedo prender os dedos o segundo ao quinto dedo da mão de maneira que esse movimento da mão não atrapalhe a avaliação da celulometria certo evitar essa posição por causa da gravidade pode favorecer o movimento evitar os dedos soltos e o certo seria nessa posição o que se pode fazer é colocar uma pré-carga para que esse movimento seja mais uniforme claro que essa pré-carga não é um tubo disparadrápico que não vai nem mexer nada uma esponjinha nessa conformação seria o ideal tá bom bom pessoal era isso acabei fazendo um resumão do bloqueio neuromuscular para aproveitar a oportunidade e a gente acabar é um tema sempre que gera muitas dúvidas